Bom, as surpresas não acabaram aqui não. Não. Teve um monte de surpresas. Não tem mais ainda. Então, vamos até a frente da casa? Não é pra eu não falar. Hã? Sobreviver? Hã? Dá pra eu sobreviver? Bom, eu acho que com a... Mas coração... Coração não morre. Foi bastante surpresa. Mas como é surpresa boa, o que mata é surpresa ruim. Né? Ó, peraí, peraí. Por que que o seu apelido é Bidu? Desde criança, Gugu. Desde criança. Lorena inteira me conhece por Bidu. Bidu. É apelido? É apelido. Olha aqui. Olá. Ô, André. Olha lá em cima. O que que tá escrito? Bidu, o salão de beleza. A sua mãe sabe ser cabeleireira? Sabe. Sabe? Como é que tava o salão da mãe? Velho. Não tava mais. A maca já tinha quebrado. Tudo. Já tava quase caindo. Aí não tinha mais condição dela trabalhar. Ela arrumou emprego fora. Ô, Bidu. Agora que eu tô sabendo que é Bidu. É. Abre a porta aqui do seu novo salão de beleza. Isso. Pai, olha isso. Eu não posso voltar a trabalhar, gulvô. Gostou da surpresa? Amei, meu Deus, amei. É muito lindo, lindo, lindo. Lindo demais. Meu Deus do céu. Olha, duas poltronas de atendimento, tem um lavatório, carrinho de manicure, torre de esmalte, revisteiro, secador de cabelo, chapinha, babyliss. Meu Deus. E não dá pra ter um salão de beleza sem espelhos, né? Aqui, nossa arquiteta Sabrina projetou dois espelhos que revestem a parede inteira. Para dar acesso a um salão, foi colocado duas portas de vidro que trouxeram luminosidade ao ambiente. E o papel de parede trouxe uma sofisticação pro salão. E tem mais uma coisa. Quando a cliente precisar de ir no banheiro, toma uma olhada ali. Não vai ter que entrar na sua casa. Olha lá, vem. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui, pai. Que coisa linda. Que lindo mesmo. Tem um lavabo todo bonito. Lindo. Com papel de parede. Tudo pra deixar o salão ainda mais sofisticado. Lindo. Maravilhoso, meu Deus. Imaginou o salão? Não tinha imaginado ainda, né? Meu Deus do céu, sem palavras. Que coisa linda. Vamos lá, vamos cortar o seu cabelo. Senta aqui, vamos cortar a careca. Vem cá. Vem cá, senta aqui. Olha mais um cliente aqui. Mais um cliente aqui. Senta lá, senta lá. Pronto. Outro cliente pra lavar aqui. Aqui, ó. Aí, pronto. Vamos começar? Meu Deus do céu. Ó, esmalte de unha. Olha a sua torre de esmalte aqui, ó. Vem lá. É da tesoura. Oba! Oba! É hoje! É hoje! Vai cortar o cabelo deles. Ó, agora a mãe pode trabalhar em casa de novo. Pode. Pode. Não é? Vai ter tempo pra gente mais. Pode. Vai ter mais tempo pra vocês. A mãe vai poder ganhar o dinheirinho dela, honestamente. Meu Deus, que coisa linda. Que salão, hein? Eu tô sem chão. Eu tô sem chão. Que salão cheio. Lindo, lindo, lindo. Obrigada, obrigada. Que Deus te dê em dobro tudo. Aliás, a primeira cliente chegou. Cadê a primeira cliente aí? Cadê a primeira cliente? Cadê? Olha lá. A sua primeira cliente. Quando o Gugu pediu pra eu abrir a persiana e eu dei de frente com aquele salão lindo, todo equipado, era meu sonho, era tudo que eu queria, tudo que eu precisava.